Olha os carros! Ai ai! Olha aí! Esses carros com o seu peito! Sou para o Alemãe! Já está andando! Agora, puta! Tem que jogar aqui só! Já conseguia! Olha! Já está acelerado! Já está acelerado! Vai ser rompeiro ontas aqui! Pronto! A gente jogava! Está tudo bem! E o DJ que te manda mais! Não, guarda! Amanhã na manhã quando o charmos a gente liga do lado! Está bom? Fica com o telefone por perto! É verdade? Não tem! Olha a barculada! Oite aí! Oite aí! Oite aí vida! Ela está mais intensada no telefone! Quem é?